Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, ae, ae Bom dia Vamos falar nos meus pais Está muito duro, muito lindo Oi, saudade Bom dia Bom dia Com essa vontade Com esse sentimento Não sei se vocês viram o texto Que eu escrevi ontem Vamos desconectar aqui um pouquinho com a chalada Com essa vontade Amém. 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 Acho que eu fiquei assim, contemplando, sabe? Essa madrugada, na energia de achar lá. E aí acordei. Acordei não, levantei, né? Porque eu fiquei, acho que, madrugada toda. Nesse... Com essa sensação, sabe? E aí me deu vontade de chegar aqui pra cantar pra vocês. Mas eu tô com aquela sensação boa, sabe? Quando a gente... Dorme no candomblé, é essa sensação, né? Essa sensação de você acordar antes do sol chegar, tomar banho e fazer o preceito. E você não sente cansaço, você não sente sono. E eu acordei com... Acho que eu fiquei... Eu mergulhei tanto ontem, tão profundamente naquele texto que eu escrevi, né? Aquela foto me remete ao meu período ali de iniciação. Tinha acabado de ser iniciado. E aquela foto, a foto do filme Jardim das Folhas Sagradas. E eu fui bem pra aquele lugar ali, sabe? E quando eu fiz aquele texto... Aí esses... Esse sentimento, essa energia veio toda assim. A gente bebe água num copo assim de ágata. Quando é iniciado. Eu uso por vida. E... E aí eu falei, ah, eu vou... Vou me ajeitar. E vou cantar. Cantar pro xalá hoje. Ia cantar até mais cedinho. Mas... Eu fui ajeitar as coisas e... Vim pra cá. Com o tempo pra vocês. Os meninos já estão... Em aula. E aí... Me bateu forte. Essa energia hoje. É isso. Queria dar... Queria dar... Esse bom dia pra vocês. Cantar um pouco pro xalá. Pedir a ele... Que tenha misericórdia. Que nos traga a sua paz. Que nos ensine... A ter paz. Hoje, quando eu... Hoje, quando eu... Tava lá, meditando e... Me conectando... Acendi uma vela pra ele. E pedi pra ele me ensinar apenas... O que é necessário. Aprender. Apenas o essencial, o necessário. Porque eu fiquei pensando muito nessa... Nessa coisa que a gente fica em busca, né? Tem coisas que a gente só precisa sentir. E... Já é o suficiente, né? Então... Que o xalá nos traga essa sabedoria. Né? E que nos dê essa sensação... De... Saciedade. De... Serenidade. De tranquilidade. Com o que... Nos... Verdadeiramente é essencial. Porque, às vezes, eu acho que tem pessoas que querem saber demais. Que não estão preparadas pra saber demais. Que não fazem o devido com o saber. Né? E que, às vezes, o conhecimento se torna uma arma. Né? Às vezes, contra a própria pessoa e contra o outro. Então, que a gente saiba o necessário. Pra ser feliz, pra viver. Pra acordar. E ter uma vida... Com plenitude. Né? E... E aprender com o silêncio. E dar... Bom dia a ti! E aprender com... Com essa... Energia... Serena. Silenciosa. A bênção a todos. Minha mãe... Que abençoe pelo dia de hoje. Moutum Baxé. Então, é isso. A saudade me pegou ontem... De com força, como a gente diz na Bahia. E aí... Eu acordei com essa... Com esse banzo. Com essa vontade de cantar. Pra Oxalá. Oxalá, meu Pai. Tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande. Seus poderes são maiores. Oxalá, meu Pai. Tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande. Seus poderes são maiores. Oxalá, meu Pai. Tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande. Seus poderes são maiores. Oxalá, meu Pai. Tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande. Seus poderes são maiores. Não esqueceram de nós, tem dó. Amém. Amém. A sensação que eu tenho quando eu canto para o Axalá é uma coisa que não dá para explicar. Eu me lembro que... Entrar no quarto de Axalá, aquela energia... Aqueles inhames, aquele branco, aquele frio... Tudo aquilo é... Fica assim... Gravado na alma, sabe? Aí eu fecho os olhos e eu me conecto com aquele lugar. E eu acho que essa tem sido também uma das grandes lições desse momento. Porque... Não ir para os terreiros, né? Não... Não ter festa. Mas a festa, ela começa dentro. O preceito, ele começa dentro. Porque tudo vem do pensamento, do que a gente sente. Então, acho que... É a gente revisitar esse sentimento. Mesmo na distância, mesmo de longe. Porque o Orixá tá... Nasce, né? Com a gente. E vai ficar com a gente... Para sempre, amém. Então, essa... Impressão de que estamos... Longe... É só uma impressão. Que a gente tá aqui. Eles estão aqui. Né? No mais, são símbolos. Simbologias. Rituais. Mas a gente tem que se conectar com esse axé que é... Que é vivo. Né? E que tá aqui. Que tá aí com vocês também. Que dormiu comigo. Que me acordou. Que me fez caminhar. Que me fez saudar o dia. Que me fez agradecer. Que me fez abraçar cada filho. Então, tudo isso. É axé e tudo isso é... É Orixá. Tudo isso é verdade. Ó, minha gente. Orixá, pra mim, é amor. Tá? Não tem outro lugar pra Orixá. Tudo mais... É criação. Muito da criação do homem. Muito do que foi repassado. Né? Mas o... Quanto tudo isso se transformou e resistiu pra chegar até aqui. Mas o que é essencial, essência, a essência pura e profunda do Orixá... É amor. Não existe Orixá sem amor. Então, essa, pra mim, é a maior essência do axé. Então... É isso. E foi pra isso só que eu vim aqui, nessa horinha do dia, pra cantar pra vocês, pra dar as boas-vindas pra esse dia que acaba de nascer. Pra gente se conectar um bocadinho. E... E... E agradecer. Ó... Olha, não disse que ele canta? Só que ele canta às quatro da manhã. E eu escuto antes dele cantar. Porque antes dele cantar, ele bate a asa. Paco, paco, papo, papo, paco, paco, paco... Aí eu... Desperto. E ele fala... Acorda, Mariene. Que hora. O dia vai nascer. É lindo isso. Nossa, muito lindo. A natureza, meu Deus do céu. Cada pingo é um aprendizado. E eu sou... Parte disso. Né? Nós somos. É só a gente entender isso e... Aceitar e agradecer e viver e seguir. É um reloginho natural. E que acaba... Ele tá fazendo parte aqui com a gente também. E que acaba... Nos trazendo um novo ritmo, né? No dia, na vida. Eu sou uma pessoa do dia. Gosto do dia. Produzo melhor no dia. Acordo cedo. E energia tá muito... Né? Nesse lugar. O sol. O sol parece que... Nasce... Bate palma pra eu acordar. Hahahaha. E é isso. Que Oxalá nos... Nos ensine. Nos traga esse... Merecimento de aprender, viu gente? Porque tem muita gente aí que se diz entendido, mas... Aprendeu pouco da essência. Né? Porque uma coisa... É conhecimento. Outra coisa é entendimento, aprofundamento desse conhecimento. Né? O que se absorve do conhecimento. E o que se consegue colocar em prática verdadeiramente desse conhecimento é que são elas. Porque... Né? Ou... E é isso. Às vezes uma pessoa... Muito, 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 muito simples. Muito humilde. Que às vezes não sabe nem falar direito. É detentor do grande saber e do grande conhecimento. Não sabe falar direito para... Os que se dizem entendidos. Mas... Mas... Saber falar direito é aquilo que sabe falar com a alma. Com o coração. Que às vezes a língua tirana, ferina, que fala bem, fere bem também. Né? Às vezes a autoridade fere mais do que cuida, do que cura. Então, os grandes saberes estão em lugares muito simples do coração. O grande saber, o grande sabedor, está num lugar muito sutil do silêncio. Está no saber... Está no saber... Enxergar... A vida e o outro... Com olhos de amor. Com olhos de amor. Os olhos... Da alma. Com algo... Com um olhar... Além daquilo que a gente está vendo ali, né? Que às vezes o que está por fora ali mostra uma coisa, mas... No fundo, no fundo a essência é outra coisa. Né? Então, cuidado, meus amores. Muito cuidado. Ori... É algo muito sagrado. A sua energia é algo muito sagrado. Cuidado. Pra quem entregar a sua energia e o seu ori e o seu sagrado. Que te pertence... Antes mesmo de você nascer. Tá bom? Ori... Saudemos a ori. Saudemos a ori. Saudemos a ori. Ori... Saudemos a orixá. A ori está... O senhor dono do ori. Né? Saudemos a nossa cabeça. Saudemos o nosso ocã. A nossa fala. para aquilo que a nossa cabeça produz, para o que o nosso coração sente, seja comunicado da maneira positiva e benéfica, para a gente e para o outro. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que aqui estão, desejar um bom dia. Que a Shalá traga a calma que cada um de vocês precisa nesse momento. Afague o coração de vocês. Bom dia, Kit! Estrela da alva, olha a luz do dia. Estrela da alva, olha a luz do sol. Estrela da alva, não me deixe sem meu guia. Estrela da alva, não me deixe só. Estrela da alva, olha a luz do dia. Estrela da alva, não me deixe sem meu guia. Estrela da alva, não me deixe só. Estrela da alva, olha a luz do dia. Estrela da alva, olha a luz do dia. Estrela da alva, não me deixe só. Estrela da alva, não me deixe só. Estrela da alva, olha a luz do dia. Estrela da alva, olha a luz do sol. Estrela da alva, olha a luz do dia. 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 Amém. Écum, éfun, écum, aió, ósum, lá, mirô, iaô, mirô, ósum, é, lá, ió, iaô, mirô. Ára, ua, araló, mirô, ára, ua, araló, mirô, iaô, sum, ô, miô, lou, ua, araló, mirô. Ára, ua, araló, mirô, ára, ua, araló, mirô. Arau, aralô, miuá Iê, 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 I Ará, ará, lô, mi, uá Ará, ará, lô, mi, uá Miniu-re, mace, poru, miniu-re Miniu-re, mace, poru, miniu-re Cheque, cheque, mamajô Ajoro, miniu-re Ará, ará, lô, mi, uá Ei Ará, ará, lô, mi, uá Canta comigo, vai Ará, ará, lô, mi, uá Não é difícil, não Ei Ará, ará, lô, mi, uá Iê, axu, mi, uô Ará, ará, lô, mi, uá Todo mundo Ará, ará, lô, mi, uá Dá bom dia, vida Vem Ará, ará, lô, mi, uá Iê, iê, axu Ará, ará, lô, mi, uá Iê, iê, axu Lô, mi, ô, lô Ará, ará, lô, mi, uá Ará, 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 lô, mi, uá Ará, ará, lô, mi, uá Iê, axu, mi, ô, lô Ará, ará, lô, mi, uá Ará, ará, lô, mi, uá Ará, ará, lô, mi, uá Min, uê, ma, ce, poru, mi, uê Ará, lô, mi, uê Se, que, se, que, mamazão Aja, ará, min, uô Ará, ará, lô, mi, uá Ará, uá, alô, mi, uá Ará, uá, alô, mi, uá Ará, uá, alô, mi, uá Amém. A-ra-ra-ra-ra-lo-mi-u-a E-e-e-ó-sum Ninguém é capaz de tirar da gente aquilo que nasce com a gente E o que é da gente Ninguém é capaz de tirar da gente o que é por direito da gente Guardem isso no coração de vocês E não se tornem refém de ninguém Porque ninguém é capaz de tirar de você aquilo que é seu por direito Ninguém E não há conhecimento e não há nada Não há Porque os donos dos saberes Repassaram os saberes O que fazer com esse saber É pessoal É de cada um É de cada alma É de cada índole É de cada coração Então Acredite Naquilo que nasce com você Porque é seu Por direito E é o divino E é o sagrado Que habita no seu ser Que lhe entrega isso Antes de você nascer E isso veio muito forte Agora eu cantando essa música pra Oxum E o sentimento que me veio assim De um De um De um lugar Muito 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 Da criação E quem somos nós Diante da criação É muita gente que diz muito Que fala muito Que entende muito Mas que não sabe nada Então acredite no que é seu por direito Que nasceu com você Ninguém Ninguém Pode tirar O que é seu por direito E eu aqui Hoje Nesse dia Nem sabia que eu ia dizer Essas palavras pra vocês Mas veio isso Muito forte aqui Pra mim Talvez alguém Faça sentido pra alguém Que esteja aqui agora Mas Que a gente Reflita sobre isso Nesse dia Que tudo que é nosso Que nasce com a gente É com permissão Do Criador De Orumilá De Orixá Dos altos Dos santos dos altos De Oxalá De Deus O nome que você quiser dar Viu Porque o nome Cada um dá Daquilo que Vem do coração Então Perceba E sinta No seu coração Essa essência Que nasceu com você E eu adoro Essa frase Quem é Nasce feito Quem é Nasce feito Tá bom? Quem é Nasce feito Reflitam sobre isso Reflitam sobre isso E a força E a força da vida É muito poderosa Se você acreditar Nela Você vai acessá-la Você vai acessá-la Apenas respeite Apenas respeite O que você sente Se respeite Respeite a sua respiração O seu tempo A sua escuta As pessoas não se escutam As pessoas estão tão São tão barulhentas O mundo é tão barulhento Que elas não conseguem se escutar E a grande voz Está dentro da gente Não está nos livros Não está Nos que se dizem Donos do conhecimento Ninguém é dono de nada A grande mãe conhecedora A grande dona Do saber É a maior Prova De humildade Generosidade Que o mundo Já ouviu falar E ela está aqui Ela mata a minha sede Ela alimenta o meu corpo Ela banha A nossa Família Ela alimenta a terra Ela simplesmente é Isso E ela é a dona de tudo Então é isso A maior prova A maior prova Da grande Sabedoria Do grande alimento Da vida Que é a água Não sai aí Dizendo que ela é água Ela simplesmente É Água E ela faz O que Homem nenhum É capaz de fazer Ou seria capaz de fazer Então fica esse Esse Essa luz Que chegou aqui Pra mim Enquanto eu cantava Pra Oxum E me deu uma vontade Do nada Por que? Esse pássaro canta infinitamente mais bonito do que eu Ele me acorda todos os dias cantando Essa água me acorda e me bota pra dormir todos os dias Entende? Então a gente A gente tem que Realmente se curvar diante de tudo isso E nos colocarmos Verdadeiramente No nosso lugar De pessoas Que estamos aqui De passagem Aprendendo Aprendendo a ser Energias melhores Né? Um beijo Recebam aí Porque eu sei que vocês estão recebendo agora Porque eu também estou emocionada aqui E eu só quero agradecer Por quem Me acompanha E me guarda E me Guia e me ilumina E me abençoa E me conduz E que eu sinto E que eu sinto É isso que importa E que eu Sinto Então sintam vocês aí também A essência Do amor E ela não precisa ter nome Não se limitem a nomes Não se limitem a Ao certo Ou errado Só sintam Se te faz bem Se te faz bem Agradeço Tá bom? Tá bom? Tá bom? É isso que eu sinto É o má, choro má, é choro do Menina, é menina, raieie Oxum da mina, é menina, raieie Oxum da mina, é menina, raieie Oxum da mina, é menina, raieie O Xundamina, é menina, é menina, ara iê iê O Xundamina, é menina, é menina, ara iê iê O Xundamina Ia, o Minibum, o Mirodorixá, ule re Ia, o Minibum, o Mirodorixá, ule re Ia, o Minibum, iê O Mirodorixá, ule re Ia, o Minibum, o Mirodorixá, ule re Ia, o Minibum, iê O Mirodorixá, ule re O Minibum O Minibum O Minibum O Minibum Não tem religião melhor do que nenhuma religião. Não tem entidade melhor do que a outra. Não tem ninguém maior do que ninguém. Maior é Deus. É o Senhor da criação. Maior é essa energia que nos traz o alimento, nos traz o sol, o vento, as águas, o canto dos pássaros. E cada um dá o seu nome. Aquilo que cada um acredita, que cada um sente no seu coração. Então, vamos aprender a não julgar e a respeitar o que cada um sente, do jeito que cada um é, do jeito que cada um vê. Porque a gente, de verdade, ninguém sabe de nada. De verdade, estamos aqui só... só achando. Viu? Então, viva no sentir. E isso é a verdade. É o que você sente. Um beijo para todos vocês. Bom dia para todo mundo que chegou aqui. Eu já estava cantando, eu estava me emocionando, porque eu estou com esse sentimento, com essa sensação e eu queria compartil com vocês. Porque é assim, porque tem que ser o que é para ser. E não se esqueçam, ninguém é capaz de tirar a sua essência, que é a sua por direito. Não se esqueça também de que quem é nasce feito. Não se esqueça também de não ser refém de nada nem de ninguém. Nascemos livres e assim é para ser. E essa liberdade, ela começa dentro da gente. Tá bom? Que o Shalá, nosso pai, que essa energia, que essa energia, cuide de mim e de vocês. Que a energia das águas, cuide de mim e de vocês. Eu ia começar aqui, começou uma chuvinha fina, eu ia fazer a live embaixo da chuva. Porque eu gosto demais dessa chuvinha fina, sabe? É a hora que eu que eu sinto, assim. Peraí, só um minuto. Cadê? aí, voltou o som? Não sei, aprendi a mexer aqui nesse negócio de botar som e tirar o som. Mas, é isso, essa chuva fina é a presença mais sabe? O que mais me emociona? Josh e e ela veio me visitar hoje. Dá boas vindas ao dia de hoje, junto com a Shalá. Então, recebam aí, viu? meu abraço e fiquem com Deus. Gratidão. Até logo. Obrigada pela companhia de todos. Por essa troca também. Viu? Beijos, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tchau. 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 Amém. Para quem me perguntou, esse é o grupo OFA. Eu disse que é o grupo OFA. Compartilha a gravação. Tá? Para quem me perguntou, esse é o grupo. Um beijo, fiquem com Deus Um beijo, fiquem com Deus Um beijo, fiquem com Deus